Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma Liturgia da Palavra. Momento de fé, momento de meditação, momento de introspecção. Liturgia da Palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Sexta-feira, 1º de novembro de 2019, trigésima semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde e hoje temos no ritual da celebração o ofício do dia da segunda semana do Saltério. Hoje, comemora-se o dia de todos os santos. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 9, versículos de 1º ao 5, nesta sexta-feira, 1º de novembro de 2019. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo, segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. O Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Todos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou, os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Todos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 1º ao 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus entrou num sábado, em casa de um fariseu notável, para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então, Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse, Qual de vós, que, se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto, nada lhe podiam replicar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Portanto, é a liturgia desta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Vamos, então, agora à reflexão. Nós temos uma reflexão que está no livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. Meditemos como Jesus tratava os doentes. Na casa de um fariseu, tomou um doente pela mão. Ora, pela lei, quem tocasse numa pessoa portadora de alguma enfermidade, ficava impuro. Mas Jesus não se incomodou com isso. Diante do fariseu calado para demonstrar a sua oposição, Jesus argumentou que, se em dia de sábado, se tirava um animal que houvesse caído num poço, quanto mais seria legítimo livrar um doente de sua enfermidade. E o curou. Levemos a nosso Deus nossas enfermidades com fé. E creiamos que Ele nos pode curar e libertar de nossos defeitos. Portanto, um comentário rápido, breve, contido no livro Palavra e Vida, 2013, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 1º ao 6. nesta festa de todos os santos. Bem, vamos falar um pouquinho sobre todos os santos? Temos aqui uma pequena biografia feita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com e eu gravo aqui este vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com barra paulomaciel da rádio. Vamos lá, então. De minha parte, vocês podem divulgar livremente essas imagens, porque é uma ordem de Cristo Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi Jesus quem nos disse isso, nos transmitiu. Todos os santos, primeiro de novembro. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro de vestes brancas e palmas na mão. A visão narrada por São João Evangelista no Apocalipse fala dos santos aos quais é dedicado o dia de hoje. Na festa de todos os santos, a igreja não pretende lembrar somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados, mas de todos aqueles que estão nos céus, de todos aqueles que só Deus conhece a santidade. A igreja nesse dia comemora todos os homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e por isso mesmo intercedem por nós a todo momento. De fato, todos os homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo são santos diante de Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados em listas canônicas. A celebração começou no século terceiro na igreja do oriente e ocorria no dia 13 de maio. A festa de todos os santos ocorreu pela primeira vez em Roma no dia 13 de maio de 609 quando o Papa Bonifácio IV transformou o templo de Partenon dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. Oficialmente a mudança do dia da festa de todos os santos de 13 de maio para o dia primeiro de novembro só foi decretada em 1475 pelo Papa Xisto IV. Mas o importante é que a solenidade de todos os santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorrem no dia seguinte. Reflexão Nós também podemos ser santos. Quando trabalhamos com ânimo no dia a dia quando suportamos com o Espírito forte as dores e os problemas de nossa vida entregando tudo às mãos da providência divina quando rezamos com amor e devoção de forma regular e cotidiana é necessário que peçamos a Deus o dom da santidade. Finalmente devemos ter aquele grande amor pelas coisas de Deus por Cristo por Maria e pelos homens. Oração Rezemos Deus de amor e de bondade dai-nos a alegria de celebrar numa única festa os méritos e a glória de todos os santos favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas e guia-nos sempre nos caminhos da paz por Cristo nosso Senhor Amém olha aí uma das santas nossa senhora rogai por nós dia de todos os santos temos aqui nossa Santa Maria rogai por nós esta foi então a liturgia da palavra Shalom Adonai uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor a paz de Cristo Jesus irmãos El Shaddai outra expressão hebraica que significa Deus onipotente Deus todo poderoso Ele proverá acredite Ele proverá você tem que crer Ele providenciará e temos também uma expressão muito bonita do dialeto de Jesus Cristo o aramaico Maranata ou Maranatá muitos falam Maranata outros Maranatá as duas são utilizadas que vem a ser vem Senhor Senhor vem é a segunda vinda de Cristo que todos os cristãos aguardam para viver com Ele a vida eterna a vida na glória o apóstolo São Paulo apóstolo dos gentios chamado por Cristo rede vivo para pregar a palavra no mundo já dizia vamos repetir o que São Paulo dizia o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós após partirmos desta vida terrena aí teremos a glória futura com Jesus Maria e todos os santos xalom a paz de Cristo Jesus o o o o o o o o o Obrigado.